Você tem mais plano de fazer teatro, comeirinha? Não tenho mais paciência. Não tenho mais paciência, não, né? Não tenho mais paciência. É outro momento, né, cara? Meu povo cansa demais de se abrir da minha resposta. Eu sou muito franca. Hoje em dia eu consigo ser franca sem fazer muitos... Gente, eu não tenho mais paciência de fazer, não. Cansa demais. É muito cansativo. Eu quero ser avó. É bom demais. Mas ser avô é bom demais. É porque eu já cansei tanto. Gente, eu fiz muito show na minha vida, nossa senhora. Eu e Falcão que o digamos. Eu já fui fazer show, gente, lá em Macapá. Era um descampado. Um palco que fizeram... Tinha assim, essas coisas aqui da mesa, como é que a gente chama? Fresta. Da madeira, entre uma madeira e outra, tinha uma fresta, assim. O caba não estava enviando um pau debaixo das minhas pernas, cara. Eu fazendo show e o caba enviando um pau. Eu fiz um negócio bravo. Absurdo. 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 Olha, eu já passei coisas. Imagina. O Falcão pegou o microfone. Ei, rapaz. Que jeito dele. Para de contar o camerinha, rapaz. Ai, meu Deus. Cansa demais. Essa vida de show cansa demais. Não chama a idade não, meu filho. As discussões e tal, né? Ah, e as pré-produção, pré-produção, pós-produção. É. Isso aí chama e canção. Faz um tempinho que eu não compro mais essas apresentações longas, não. Mas a gente se reinventa, né? A gente cada fase é uma. Eu louca para fazer outra coisa de dramaturgia, mas também não depende só de mim, né? Uma coisa vai puxando a outra. É porque as novelas foram muito importantes. A última novela que eu fiz foi, para mim, foi sensacional, né? Se eu fosse uma viciada em sucesso, eu estaria lascada. Porque... Foi muito sucesso. Muito sucesso. Foi muito sucesso. Muito. E rendeu a indicação para o prêmio, né? É. Final do troféu do Domingão do Faustão, que para mim, ali já foi o prêmio. Aham. Só a indicação foi o prêmio, né? Era como se eu estivesse estreando, né? Foi com aquela atriz, né? A Lília Cabral. Lília Cabral, Lília Cabral. Minha parceira, né? De cena. Deve ter sido assim, se contracionar todo dia, praticamente. Todo dia. E eram muitas cenas que a gente fazia. Então, assim, um aprendizado sensacional. Ela é feraíssima, né? Ela é... Ali naquela novela, eu já estava mais apropriada de mim. Entendi. É tanto que eu cheguei a dar uma resposta que... Carinhosamente, claro, sem nenhuma agressividade, né? Mas eu já tinha me tocado de quem eu era, né? E aí me apropriei, de fato, me legitimei, me validei como pessoa, como artista. É tanto que eu acho que eu fiz um bom trabalho. Um bom trabalho com a Lília justamente por isso. Eu estava madura para fazer aquele trabalho, né? E a pessoa disse assim, como é que você se sente, né? Estando lá, no meio, com aquelas feras. Com aqueles grandes. É incrível, né? Aí eu disse, eu me sinto grande. Eu me sinto fera. Eu me sinto como eles. Exatamente. Sabe? E sem nenhuma empáfia. Mas foi tão bom ter respondido aquilo. Senão eu estaria lá, né? Foi libertador. Exato. Porque lá não tem brincadeira. Lá não vai... Não tem, não. Lá não tem brincadeira. Só tá lá quem... Você não assina um contrato com a Rede Globo para fazer uma novela das nove. Não tem brincadeira, não. Sem ter profissionalismo, sem ser uma pessoa experimentada, sem... Não tem... Não tem ensaio, não. É, chegou gravando. Vamos lá. É, isso. Né? Não tem brincadeira. 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 Tchau.